Memória da Frips Meu nome é Jorivaldo Alves da Silva, sou filho de Baixar Grande Moro em Fira de Santana há mais de 60 anos Moro na Rua Nova, Rua dos Guaranis E participo da Fira do Livro Eu tenho o prazer de dizer porque é a realidade Eu fui o pioneiro na Fira do Livro E hoje eu tenho muito prazer de dar continuidade Infelizmente esse ano não vai acontecer por causa do que está ocorrendo em todo o mundo E hoje eu quero falar sobre a Frips O que significa pra mim que é um dos maiores eventos cultural de Fira de Santana Que mais nos protege sobre o cordel Como eu sou cordelista e folheteiro É onde a gente encontra com os amigos Consegue mais conhecimento É muito bem recebido pelo pessoal da UF A Proex, Museu Casa do Sertão Então é de muita importância para todos nós Ferenças, baianos e brasileiros E o fato que mais me marcou É que na oitava-feira Que hoje é a Frips, mas antigamente era a Feira do Livro Eu fui um dos homenageados Como foi homenageado Luiz Gonzaga, Rodolfo Cavalcante Leandro Gomes de Barros, Patativa do Açaré Eu também ganhei esse grande presente de ser homenageado Então foi um dos grandes momentos felizes da minha vida E o que mais me marcou É porque teve o lançamento da feira E quando foi no outro dia Saiu no jornal o evento E para minha alegria, Dom Itamar Que foi um dos idealizadores Dom Itamar e professor Zé Carlos Vamos dizer assim, os organizadores Os criadores da Feira do Livro E Dom Itamar, na casa dele Viu a reportagem comigo Com o lançamento da feira E veio na Feira do Livro Me trazer este jornal Que para mim Marcou muito na minha vida